Amantes do automobilismo, vamos acelerar aqui na TV Brasil Central. Uma ótima tarde para você que acompanha a imagem do Circuito Internacional, o Autódromo Internacional, a Tom Sena. É a abertura do Campeonato Goiano de Automobilismo, categoria turismo 1.4. Neste são, você conferindo aqui na TV Brasil Central, que apoia cobertura no Campeonato Goiano e agora também no automobilismo. Uma tarde quente, o sol brilhando e a imagem toda, o Circuito, que será utilizado no Externo. Você percebe que tem também um traçado por dentro, entre o gramado, mas o anel externo por fora é utilizado. 1.45, argada. E aí você vê o Circuito, a parte vermelha, branca, a reta principal, a tomada para a curva 1, a Cois, vem na parte do miolo, o mergulho na curva 4, com o bico de pato. Na 6.7, você dá a entrada para o S, 8, 9 e 10, já o acesso juntando com a curva 1 para a reta principal. Categoria turismo 1.4, o atual campeão Pablo Alves, e sim, no Circuito, a expectativa para que ele possa participar desta primeira bateria. Serão duas provas neste ano e mais duas amanhã, domingo, também, na abertura do Mato Goiano de Automobilismo. E para você conhecer um pouco mais, conhecer a história do turismo 1.4, vamos fazer uma matéria com a nossa repórter Brunelli, que vai contar um pouco desta história. Olá, para você que está acompanhando o automobilismo na Brasil Central e no YouTube Marcas e Pilotos. Agora, trazer detalhes para vocês sobre como acontece o Campeonato Goiano Marcas e Pilotos 1.4. Quem vai trazer detalhes para a gente? O Hélio Brandão é chefe de equipe da Brandão Motors Esporte. Hélio, esse é um campeonato goiano, você é pioneiro no automobilismo, sua família também já vem do automobilismo. Eu queria que você falasse sobre essa atual administração aqui do autódromo, o que você acha aí da Secretaria de Esporte, do atual governo da gestão do governador Ronaldo, o que você acha aí sobre essa reestruturação? Então, houve melhorias, que contasse um pouquinho para a gente, já que você tem uma longa história aí no automobilismo. Gestão do autódromo, a gestão governo, promoção da categoria, tudo que envolve está mil por cento, está perfeito. Cada dia que passa a gestão que está hoje no governo, secretaria, governo, direção do autódromo, tem cada dia mais pelo automobilismo, mais pelo motovelocidade, a cada dia mais o atleta, então está perfeito. Acho que Goiás é pioneiro, está bem servido de autódromo, para mim, acho que 90% do Brasil e muitos do mundo, muito de Goiânia. Agora vamos conversar com o voto do campeonato, Marcas e piloto 1.4. Vamos saber sobre a abertura do campeonato goiano. E o piloto é o Lohan Lima, esse piloto experiente. Lohan, obrigada por conversar. Gente, queria que você falasse sobre a abertura desse campeonato. São quantos pilotos para o banco? Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Nós temos 21 minutos hoje na Tureza 1.4 nessa abertura, mas já chegamos a quase 40 minutos na temporada dada. Como que é essa disputa? Ela é acirrada? Quando estão ali na corrida, como que é? É uma disputa quente, porque são carros descidos, então os carros andam muito juntos, tem muito toque, porta com porta. Bastante adrenalina dentro do carro. Lohan, você já participou outros anos? Meu primeiro ano foi o ano passado, eu cheguei e fui campeão goiano de novatos. E esse é meu segundo ano como piloto. Fala um pouquinho sobre a sua carreira também no risco. Eu sou um piloto de automobilismo virtual. Comecei em 2001 virtual, fui duas vezes campeão brasileiro e uma vez campeão mundial. Vi para as pistas e fui campeão goiano no primeiro ano. Então, é bem resistido, muito recente. É isso aí, todos os detalhes do Marcas e Pilotos 1.4 aqui na TV Brasil Central e no YouTube Marcas e Pilotos. Volto com o aí, Rodrigo. Está aí a repórter Brunelli contando um pouco da história para a gente, conversando com o Edão, tradicional chefe de equipe, e também com o Lohan Lima, que é bastante interessante no automobilismo, do virtual para as pistas, mas continua no virtual também. A largada, meira bateria da abertura, primeira prova do campeonato goiano de automobilismo, categoria 1.4, às 15h para as 2h da tarde. E é o comentarista Murilo Carlos, entende também para o conhecedor do automobilismo goiano, brasileiro. Gente aqui para poder trazer o seu boa tarde, expectativa, a perspectiva para a temporada 2020. e ver a largada da temporada neste sabadão de acelil. Muito boa tarde, Murilo. Seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui na TV Central. Boa tarde, Rodrigo Alves. Boa tarde, meu amigo telespectador. Satisfação enorme ter essa experiência no canal tão importante, TV Brasil Central. E é importante esse apoio do Anato Goiano. É muito legal entrar a TV aberta agora. Estava faz alta e é muito bom ver isso agora. O nosso campeonato é em todo o estádio de Goiás e até em alguns lugares do Brasil. Então, campeonato tem uma perspectiva boa. Os treinos foram muito equilibrados, a tomada de tempo disse isso. E podemos ter algumas surpresas vindo até de trás. Vai ter um aspecto interessante para o início da temporada. Está certo, Murilo Cardes. A gente vê algumas nuvens, mas até agora o sol brilhando forte e as nuvens aparecem. Vamos chamar mais uma vez, fazendo um trabalho especial na área dos box, registrando a abertura do Campeonato Goiano de Automobilismo, a primeira prova do turismo. Ponto 4. Vamos até o box com você, repórter Brunelli. Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham a TV Brasil Center. Aqui no Autódromo de Goiânia, que é palco desse elenato goiano de automobilismo. Como vocês viram, eu conversei o loto da 1.4 e eu vou falar para vocês agora um pouquinho da 1.4. A categoria A são os mais experientes, a categoria B é intermediário. A categoria C são os notos e estreantes. E este ano tem uma novidade, viu? A categoria Sênior, que são os competidores com 50 anos ou mais. Nós estamos aqui no local que fica o boxe, né? E daqui a pouco, esses competidores, os pilotos, começam a chegar aqui nessa concentração para começar essa área da eletrizante corrida. Rodrigo, volto com você. Muito obrigado, Nessa área que é tão importante, né, Murilo? Que é a área do boxe. Porque ela é espectador da Brasil Central. É aquela questão aos carros, os carros disputando, as ultrapassagens. Mas tudo começa aqui, no boxe, onde o preparador conversa com o piloto, o ife de equipe passa as instruções. Ou seja, é uma junção de atores para que tudo dê certo na corrida. Exatamente, Rodrigo. Aqui no boxe é onde as equipes fazem suas estratégias. É onde você vai ter o carro. Na verdade, eu sempre falo o seguinte. A corrida começa na oficina. É lá onde começa tudo. Porque tem montagem do desenvolvimento de motor, montagem do carro, balança, enfim. Quando chega aqui, lógico que é a prova, é a teste. É onde tem que ser provado, no caso aqui no autódromo. E aqui no boxe é onde faz o chifino. Eu gosto muito de falar o seguinte. O autódromo é um lugar para a gente testar o carro e fazer o chifinal. Não é um lugar de montar o carro. A não ser quando tem uma batida, uma troca motor, que acontece geralmente. Mas o boxe é um lugar muito importante. Onde se faz o acerto dos carros, se faz a estratégia. E onde as equipes podem até pensar melhor na hora de... Se pode trocar uma suspensão, se pode trocar uma mola, se pode trocar um... Se pneu não está ideal. Eu tive uma experiência ontem, na nossa equipe lá. Não estava com bom freio. O carro não freava direito, teve que trocar o sistema todinho dos carros. Quando trocou, o carro voltou ao normal, andou bem. A pista é para isso, é para teste mesmo. Então, é muito importante. E você tendo uma equipe entrosada é mais importante ainda. Essa é a abertura de boxe para o alinhamento, a formação do grid de largada. Mais uma vez, a gente viu que as nuvens estão aumentando. Cria-se essa expectativa. A chuva vai chover, não vai chover. Por enquanto, sol aberto. Mas as nuvens estão chegando. E se tem chuva, aí muda a configuração. Exatamente. Ontem, inclusive, teve um dos treinos. O terceiro treino foi na chuva. Então, algumas equipes nem treinaram. Porque, pela previsão, teoricamente, não vai chover na corrida. Mas, se aglomeraram várias nuvens. Então, surpresa aí durante a primeira bateria ou, talvez, na segunda. Então, algumas equipes testaram. Teve uma diferença de pista antes da chuva e depois. E muda. As equipes tiveram que quebrar a cabeça na questão do acervo de carro. Porque, quando molha a pista e ela seca novamente, ela lava. Então, muda até a questão do apoio do pneu. Se está saindo certo ou errado. As equipes acabam quebrando a cabeça. É a abertura do Campeonato Goiânia Automobilismo, categoria Turismo 1.4. A realização do Cefego, o Clube Esportivo dos Foros de Goiás. Um abraço aqui para o presidente do Cefego, o Marcão. Supervisão da Federação Goiana de Automobilismo. Aqui é o presidente Sérgio Crispim, que vem revolucionando o automobilismo no estado de Goiás. Tem o apoio também, coordenação técnica do CTDR, que é o Conselho Técnico Desportivo Regional, na pessoa do presidente Flávio Cunha. Aqui para o grande Flávio Cunha. Nós teremos 23 carros grid. A princípio seriam 22. A confirmação 13º carro, podendo ainda incluir mais o que é o atual campeão. O Pablo Alves, que no ano passado sobrou, né Murilo? Ele fez uma cirurgia recentemente, está se recuperando ainda. Não participou de nenhum treino e está na expectativa. Conversei há pouco, ele disse que a esperança é que consiga regularizar para participar da corrida. Vamos voltar à área dos box para conversar com a nossa repórter Brunelli, que está acompanhando tudo de perto. E a movimenta expectativa por aí para a abertura do Campeonato Goiânico de Automobilismo também é grande? Exatamente, Rodrigo. Agora nós estamos aqui na área de box da 1. Eu vou pedir para o nosso câmera mostrar a movimentação. Já tem o saldo da equipe chegando aqui, né? Fazendo aí esses últimos ajustes, últimos reparos, para poder começar essa corrida. E falando sobre as categorias, vou repassar aqui novamente os dores do ano passado. Da categoria A, o campeão foi o Pablo A. A categoria B, o campeão foi o Iturival Neto. E categoria C, quem foi o Lohan Lima. E como eu disse, tem uma categoria nova estrela aqui em Goiânia, que é a categoria Sênior. E como você também... Tem umas nuvens aparecendo aqui, mas, Rodrigo, está quente. Será que vai ver? Não sei. Preparada aquela capa de chuva, viu, Brunelli? Porque se choveu, então você se esconde aí dentro do box também. Fica tudo resolvido. De novo, a gente reforça, como a Brunelli disse agora, sol quente ainda. Muito calor aqui no autódromo, o Ayrton Senna, mas as nuvens estão chegando. Pablo Alves, campeão da categoria A, no ano passado, do grupo A. O Iturival Neto, da B. E o Lohan Lima, da categoria Novatos. O Lohan subiu agora para o grupo B. E é um piloto que chama muito a atenção. Ele, inclusive, conversou com a Brunelli. Nós trouxemos aqui a matéria da Brunelli. O Lohan, ele tem essa história bacana, né, Murilo? Porque ele sai do virtual, piloto de corridas virtuais. E vem para a pista. Ele continua ainda também correndo no virtual. Inclusive, vai para uma seletiva agora. E se conseguir a classificação entre os 15 primeiros, ele viaja para o Canadá para representar o estado de Goiás no mundial. Porque hoje em dia a garotada gosta e curte mesmo o videogame. Não tem como. E, de repente, ainda dá para aliar a brincadeira com a profissão, com o negócio, que é o caso do Lohan, né? É, o Lohan vem do virtual. Ele fez uma temporada muito boa no ano passado. Mudou de carro. Ele saiu do Celta. Agora está vindo com o Onix Joy. Que tem o New Onix e o Onix Joy. Há uma diferença aí. E ele ainda está conversando com ele. Ele disse que está ainda aprendendo. Por quê? Há uma diferença do Celta para o Onix mesmo. E ele está se adaptando a isso. E você falou uma questão do virtual. Não é só o Lohan. Eu lembro aqui alguns outros pilotos do Campeonato Brasileiro, de 1.4, que saíram do virtual e foram campeões, recentemente campeão brasileiro. Bernardo Cardoso, por exemplo. Guto Rota. Então, alguns exemplos de pilotos que saíram do virtual e vão para a pista e fazem o que fazem. O Lohan é um caso também, um outro exemplo. Sobre o Pablo, fez uma temporada muito boa no ano passado. Eu tinha conversado com ele. Ele disse que ia correr normalmente, fez essa cirurgia. E vamos ver se ele vai aparecer mesmo. Porque essa questão de cirurgia é muito perigosa. Eu, alguma vez, até fiz uma corrida desse jeito. Teve um problema. Aí, ficou um tempo parado, voltou. Mas eu acho que o Pablo, se ele vem, vem forte. Como nessa corrida apareceu o Everson Dizeu, o Leandro Reis. É uma dupla interessante a observar. Porque o Leandro é um piloto rápido, conhecido. O Everson tem evoluído bastante. Aliás, o Leandro tem o DNA do automobilismo. Família Reis. Ele foi piloto da minha equipe, da Pimba Competições, por 10 anos. Então, fui campeão bastante com ele. Eu conheço bastante o cidadão. Então, sei a capacidade dele. Qualquer carro que ele senta, ele vira tempo mesmo. E o Everson está aprendendo. Juntou com ele. Trouxe ele também para Turismo Nacional, que é a outra categoria que ele corre. Resolveram fazer a temporada da 1.4 aqui em Goiás, juntos. E vai ser um nome interessante. Agora, eu vou falar para você. Vai ser uma corrida muito equilibrada. Parece que o box abriu. Box aberto. A gente já vê o primeiro carro indo para a pista aqui. Do nosso posicionamento de cabine. Enquanto a gente vê aqui o final da curva 1. É uma curva que já exige muito dos pilotos. Para a gente conhecer um pouco mais do circuito aqui do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Os pilotos saem da reta e é uma curva alongada. Essa curva 1. E aqui, se você... A gente vê agora os carros indo para a pista. Box aberto para o alinhamento. A gente falava da curva 1, né, Murilo? É onde vão passar esses dois carros agora. Inclusive, um deles é o Tony Mariano. Carro 11 da equipe Pé-Edições. Aqui o começo. Eles abrem e é uma alongada. Ou seja, você vê e já tem essa curva também que não te obriga a reduzir tanto. A parte longa do circuito onde as disputas vão. E é a parte onde tem as maiores ultrapassagens. Depende de como você sai da zero, que é a última curva. É a curva passagem. Está a curva 1. Se você faz um a zero bem forte, você... Aí, na hora da freada, quando você divide, principalmente, se você tiver a preocupação que é a um lado onde a curva entra, você ganha a posição. Mas tem que tomar um pabla aí, ó. 24, Pablo Alves, campeão do ano passado do Grupo A Turismo. Está na pista. Está aí o carro 250 também pilotado. O Leandro Reis vai fazer a primeira corrida. O Eberson Dias vai para a segunda até por dois pilotos em cada carro. Então, a Ays vai na primeira corrida. O outro vai na segunda. Então, Pablo, dentro dessa questão da escolha, o Murilo Carlos, vamos pegar o 250, que é da Rico Motorsport. O Leandro Reis vai na primeira corrida. Como é feito esse controle? Como é feito essa? Saber quem vai primeiro e quem vai na segunda bateria. Então, as equipes já tem o piloto teoricamente mais rápido. Nos treinos, ele virou A, virou meio segundo, mas geralmente classifica aquele piloto mais rápido e corre a primeira. E aí, na segunda, o piloto teoricamente mais lento faz a segunda. Caso as equipes podem inverter. E a questão da preferência da equipe. Não, né? Ficou e correu, porque geralmente você classifica e corre. Isso é uma questão de resenhar. que se o outro piloto mais lento quiser classificar e correr, aí fica preferente. O que acontece é o piloto que teoricamente é mais rápido, sempre menos. Agradecendo a sua audiência, é o canal 13.1 para todo o estado de Goiás. São pelo aplicativo. É só você baixar o aplicativo da TBC. Aí você assiste em qualquer lugar do Brasil e do Muz. Estão indo para o grid, box aberto, a formação largada, a imagem aérea e ali é o ponto do S. Aí já na parte final do circuito, da principal e aqui no centro da imagem, aqui a reta. Onde tudo acontece do início e tudo final também. O S que é... saber entrar nela na primeira perna, porque se você não fazer a segunda perna, fica morta. Quer dizer, o motor morre, sim, tem uma potência em torno de 130 cavalos, mas se você morre, não sobe de jeito nenhum. Então, o piloto tem técnica bem certa, senão você não cera o que é a última curva. Essa é a parte do miolo, que a gente está vendo a Goiás do mergulho. Vem aqui o miolo para o bico de pato, que é essa curva. Está aí o Dima sai um, fazendo o carro 91, fazendo aí o bico. Lá na final, lá à frente. O circuito é a parte mais sinuosa, é onde o piloto precisa ter mais atenção, de novo, à configuração do circuito aqui do Autódromo Internacional Sena. São mais de 3.200 metros, a totalidade do autódromo. É 3.835 metros, só a correção mesmo. Quase 4.000, então, o circuito. Essa parte mais sinuosa, que é a parte do piloto, que é essa parte do circuito, que é a parte verde, onde a gente está vendo essa parte aqui do circuito. É a parte de mais baixa velocidade, que redobre a atenção, né? O Autódromo de Goiânia tem uma particularidade. Ele é um tipo de circuito que você tem 3 tiros de média. Por exemplo, você tem uma reta longa, você tem o outro trecho de alta, que é o mergulho, depois você entra no miolo. O miolo de Goiânia é bem travada. Tem uma entrada do miolo, que a gente chama de ferradura. Tem que fazer um controle bem parecido com a curva. Que é onde está aqui essa parte verde. Aqui na primeira perna do S. Agora, com a curva bem técnica, você tem que saber fazer ela direito. O que eu acho fundamental é a curva zero. Por quê? Você pega em subida, de quarta para terceira. Saindo bem na zebrinha, a gente chama assim, deu na zebrinha, pode tirar o pé. Tira o pé, não tira o pé, acelera e sai forte, que você entra na reta com força. Aí os carros no grid. Está chegando às 15h para as duas. Você vai acompanhar tudo. A primeira bateria da abertura do campeonato. Categoria Turismo 1.4. Está aí o 52, que é do Vitor Perilo, da equipe Petrópolis. Ele que fez o melhor tempo. E é bom explicar também, né, Murilo? Categorias, grupos dentro da categoria Turismo. A gente tem grupo A, grupo B e o grupo C, que é o grupo do Novatos. Quarto grupo, que é o grupo... ... ...por participar, como por exemplo, o Dimas Sayun, que é do carro 91 da Pérez Competição. Ele está no grupo Sênior, mas também fica no grupo A. Também fica no grupo A. Já já a gente comenta mais sobre isso. A gente está vendo uma tomada do grid de largada. Daqui a pouquinho a quadrícula vai tremular, o diretor de prova vai acionar a abertura. Vamos à pista agora. A porta Brunelli está ali pertinho do pole position. Você vai falar que fez a volta mais rápida, hein, Brunelli? Isso aí, Rodrigo. Ainda nesse momento aqui da largada, tem o piloto posicionado aqui, Perilo. Como que é esse momento agora, minutos antes da largada? Ah, momento de animação, né? Hoje, a gente, carro bom aí, conseguimos fazer a pole na tomada de muro, largar e tentar fazer uma boa corrida, manter o ritmo e a posição. E qual a expectativa para a corrida aqui na pista de Goiânia? A expectativa é boa. A gente sabe que tem muito pilotivo aí vindo de trás com sede de vitória. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor. Tentar largar bem, enfagada nas primeiras curvas para poder tentar abrir um espaço. Então, é isso. Boa sorte, piloto Vitor Perilo. E estarmos posicionados aqui também, só esperando a largada. eu volto com você. Obrigado, Brunelli, Vitor Perilo. Enquanto a gente ouvia a Brunelli conversar com o Vitor Perilo, Carlos, a evolução que ele teve ao ponto de ter o melhor e, consequentemente, largar. ano passado, quatro, em Corria de Turismo Nacional e MBR e esse ano passado se encaixou na categoria. Tanto que na última etapa do ano passado ele venceu o Durias. Então, já entrou esse ano bem com a equipe Petrópolis do José Eduardo. Então, já é um trabalho ali, eles sempre trabalharam junto com a família Perilo. Então, é o fruto, ele está colhendo o que ele está plantando há muito tempo. Então, é muito bom ver o Vitor aí andando entre os primeiros. São 20 minutos e mais uma volta é a duração de cada corrida, cada bateria. Agora, às 15 para as duas a primeira bateria, às 4h45 a largada da segunda bateria. É claro, óbvio, estamos mais cedo, o pessoal tinha aquele almoço gostoso, muitos comeram aquela feijoada e o outro, não, esse aí tem que se resguardar, tem que deixar para hoje. Agora é muita hidratação porque ele está muito quente. Nessa questão, as baterias, agora, obviamente, a temperatura vai estar muito maior do que perto das 5h da tarde. Muda-se também a estratégia bateria para outra, Murilo? Geralmente, muda em questão de calibragem. Agora, está muito quente. Tem equipes que geralmente diminuem porque está mais quente agora. À tarde, não, à tarde vai estar mais frio. Geralmente, podem subir a livre dos pneus. Um caso curioso que eu quero comentar é sobre o segundo colocado, o João Américo, que é o pole da categoria B. O tipo de piloto é o seguinte, ele só faz uma, duas ou três corridas por ano. E toda vez que ele anda, ele anda entre os cinco primeiros. É impante. Pelo que eu conversei, ele está querendo fazer a temporada inteira. Está com o carro bem acertado, muito bem acertado para o Gabrandom Motor Esportes. E eu acho que ele vai dar trabalho para o pessoal da A. ele andou muito bem nos três, não teve nenhum problema mais sério. Círico e é um piloto bem regular. Então, eu acho que ele vai fazer uma boa performance. E aí, toda a estrutura que você vê por trás da pista também. Tem aqui a área de boxe por trás da pista e o staff, pessoal da preparação, a montagem de toda a estrutura para que o autódromo receba uma etapa nato goiano de automobilismo. Não só uma, todas as etapas disputadas aqui no autódromo. Pela visão aérea, a gente percebeu são três carros que vão lá do boxe, os demais já alinhados. Aquela uma conversa entre piloto e chefe de equipe. Para você ir familiarizando, conhecendo um pouco mais, os pilotos do A, categoria turismo, 1.4. O carro 74 é o Ricardo Raimundo, da Brandão Motor Esporte. A dupla do carro 12, o Aloysio Neto, o Léo Camon, o Leonardo Camon, que são da equipe, mas eles dividem o carro 12. Carro 91, o Dima Sayun, da Petições. Carro 96, é o Eduardo Garcia, da Work. Aí tem o carro 290, da equipe Gelo Mineral, que é dividido pelo Fernando da Labona e o Alessandro Lopes. Eber, Dias e Leandro Reis, dividem o carro 250, da Rico Motor Esporte. Ainda na Rico Motor Esporte, tem o Rafael Teixeira, do numeral 50. Tor Perilo, que é o Pole Position, você está vendo ele aqui, à esquerda, do seu município, e o carro 52, da equipe Petrópolis. No grupo B, temos o carro 10, dividido pelo Fabrício Fleury, ele que vai correr as duas hoje, o Samuel Thor, não veio para o Autódromo neste sábado, da equipe Céu Energia. O carro 70, da equipe Petrópolis, é dividido pelo Rafael Perilo e pelo Douglas de Belles. Tem também o 77, da Brandão Motor Esporte, do Henrique Borges. Carro 4, que o Murilo Carlos falou há pouco, que é o segundo colocado, no geral, mas é o Pole, da categoria B, estamos falando da categoria B agora, que é o João Américo Larossi. O Tony Mariano, vai no carro 11, da Petições. O João Manuel, carro 500, da Workshop. Lohan Lima, que a gente já comentou, piloto do Virtual, campeão ano passado, da categoria dos carros 29, da rede Motor Esporte. Tem o João Cardo, carro 774, da Brandão Motor Esporte. Tio Rafael, muito bom piloto, carro 190, da equipe Classe A Motor Esporte. Alexandre Andrade, carro 317, da MLM competições. O Mário Eudes, carro 22, Traca Racing. O Adolfo Barbosa, carro 87, da Brandão Motor Esporte. O Divino Eterno, carro 81, da LD Motor Esporte. Chefe de equipe, Leozinho, grande Leozinho, um abraço para você. O César e o Rodrigo Naumar, dividem o carro 7 e 7, da RTX Racing. Tem também o José de Barros, carro 57, da Rede Motor Esporte. Gabriel Luiz, carro 91, e o José Alberto, que divide o carro 98 com ele, também são pilotos, Rede Motor Esporte. Está tudo praticamente pronto. Instantes, dentro de 10 minutos, a grande larga vai ser dada a largada para a temporada 2020 do Campeonato Goiano de Automobilismo, categoria Turismo 1x4, que você confere aqui na TV Brasil Central, também pelos nossos canais no YouTube. Se inscreva, ative o sininho, a cada transmissão você assiste com a gente e tem também, é claro, aqui a opção em alta definição com a TV Brasil Central. Carro que a gente pode chamar de carro madrinha para fazer ali a realização, está tudo ok, ele vai tomando ali para o lado esquerdo, faz parte, claro, de todo um protocolo para que tudo seja organizado, para que seja autorizada a volta de apressão para aí sim conseguirmos e irmos para a grande largada, né Murilo? Agora eles vão percorrer a pista para ver se tem alguma anormalidade, acredito que não, e é um procedimento padrão da direção de prova. Os que vão largar do box, a gente vai conseguir identificar, é o carro 98 do Luiz José Alberto, o carro do Fabrício Flet, é o Peugeot 208 e o Leandro Reis também vai largar de box. Eles que não treinaram, eu falo eles, porque o Leandro Reis e o Everson Dias dividem 250, o Leandro Reis vai nessa primeira corrida, então não participou do treino, vai largar dos box. Quase tudo pronto, o coração já vai lerando como os motores aceleram também. alguns já com o carro totalmente fechado, o pole position viril ainda não, está com as duas portas abertas, até porque não tem, não é carro de rua, mas adaptado para o automobilismo, não tem ar-condicionado. não tem ar-condicionado. Não tem como. Não tem condições, né? E quanto que estima a temperatura dentro ali do cockpit? Eu perguntei para o Ricardo Raimund, que trabalha junto lá na Brandão, a gente fornece motor para a Brandão, a Pimba fornece motor para a Brandão Motor Sport, eu perguntei para ele qual a temperatura, ele disse que em torno de 60 a 65 graus, dependendo da temperatura, se tiver em torno de 30 graus, vai para 60 graus mais ou menos. É por isso que é extremamente importante, além do piloto ter o pé pesado e o braço forte, ter um trabalho físico para resistir a uma alta temperatura, porque a gente que está aqui, na caro ar-condicionado, a gente ainda se sente, o clima elevado, a temperatura elevada, imagina o piloto dentro de um cockpit, dentro de um carro ferrado, em alta velocidade e com uma temperatura superior a 100 graus. é muita, é muita coisa e por isso o automobilismo é um esporte que a cada dia, a cada etapa, agrega mais e mais anos, mais e mais pessoas que ficam apaixonadas e com a transmissão da TV Brasil. Então, o Estado de Goiás prova que ama o automobilismo também e vai acompanhar a abertura do Campeonato Goiano de automobilismo categoria turismo 1.4. Os últimos ajustes, os últimos acertos, a imagem da reta pau, aqui o safety car, esse carro branco que puxa a fila para a volta de apresentação, os pilotos vão para essa volta de apresentação, que serve, parece até uma redundância por conta do calor que a gente falava, mas precisam aquecer o pneu para que o pneu chegue a uma temperatura ideal por dispensa de cara no motor, o motor é potente, o motor é isso, o motor não... Mas os pneus são extremamente importantes, né Murilo? Os pneus são muito importantes, por quê? Não adianta nada você ter um Uzinho muito forte, mas você não tem tração, você não tem um carro que faz curva, então, o que as equipes trabalham bastante? Ainda mais no acalmamento, bem limitado, de ponto de vista, você vê o grude rolando aí, você não acerteu o pneu correto, deu acerto a suspensão com as equipes. Os pilotos partem agora para a volta, vão passando uma 1, esse carro azul, está aí o Dima Saiu, um carro 91, a gente vê também o carro 307 do Alexandre Andrade, pole position, carro 52, Vitor Perillo, com a curva 1, os pilotos vão passando ainda pela reta, você conferindo cada detalhe, com a transmissão da TV Brasil Central, o estilo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, grandes provas de grandes corridas, que abre suas portas para o turismo 1.4, o último colocado na pista é o Pablo Alves, ele que não treinou, chegou por conta de uma via, chegou já depois que os treinos haviam rolado, mas foi para a pista e foi mesmo, esse é o carro 290, Fernando Dalabona, teve problema também, o motor dele acabou explodindo, conseguindo um trabalho rápido e competente, da equipe de preparadores, colocar o motor, reparar o motor, e colocar mais lá no final do pelotão também, mas temos um grid de pilotos muito rápido, e competentes, que vão deixar a prova muito mais muito, não é Murilo? Com certeza, o Saninho é um piloto bem rápido, o Dalabona que vai argar agora, isso, o da primeira prova Dalabona, o Saninho acabou atrapalhando a tomada de muita gente, porque era o final do cotório, e quando explodiu o motor na entrada da zero, o que aconteceu? O pessoal, o 2, acabou que, só para explicar para o amigo, da dor, a tomada é dividida em dois grupos, dois grupos de 10, no caso foi de 12 cada um, e aí, no primeiro grupo, são os carros mais rápidos, e no caso do Saninho, era um dos carros mais rápidos, o que aconteceu? Explodiu o motor, a curva de óleo, a curva zero, aí até passar produto, até os outros carros, em cima desse produto, para limpar a pista, não dava, aí acaba ficando no grupo 2, agora, pode esperar uma corrida bem agitada, gente de trás, igual o Pablo, se ele estiver com faca nos dentes, então, e o Leandro vindo do box, vai ser uma corrida interessante, ficar de olho, no Victor, no João Américo, na B, no Ricardo Raio, um carro rápido, e no Aloysio, que está com um carro bem rápido também, 96 pilotos experientes, campeão da DTN Picape, campeão da, um piloto de Brasília, que tem uma experiência muito grande, pode ser um nome, os pilotos vão chegando agora, para a reta, contornando aí, a curva zero, cada um se posiciona, no seu colchete, o seu posicionamento, e largada, nuvens negras, será que vai chover? Elas estão se agrupando, e quando as nuvens se agrupam, aprendi com esses anos de automobilismo, que se ela vem do Orcaneta para cá, ela despenca mesmo. nunca veio, agora, centro de Goiânia, Anápolis, e Senador Caneiro, a certeza. Os carros vão se posicionando, prepare o seu coração, amigo telespectador, amante do automobilismo, já se posiciona, na pole position, no primeiro colchete, Vitor Perilo, a sua esquerda, sai na segunda colocação, o João Américo Larossi, logo atrás dele, tem Ricardo Raimundo, atenção, as luzes vão ser acesas, vai ser dada, alagada, prepare o seu coração, é a primeira bateria da primeira prova, é a abertura do Campeonato Goiano de Automobilismo, categoria turismo 1.4, os motores começam a girar mais alto agora, os últimos carros vão se posicionando, se posicionou lá atrás, aquele carro com detalhe rosa, que você percebe que é do Pablo Alves, três carros vão largar dos box, aguardando agora o ok, o diretor de prova, já vai sinalizar, a largada vai ser dada, Autódromo Internacional de Goiânia, prepare o seu coração, amigos da velocidade, amantes do automobilismo, vamos acelerar, tá, 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 a largada, e o Pablo já larga, e já vai para cima, deixando meio mundo para trás, a frente Vitor Perilo, se mantém a ponta, Ricardo Raimundo já ataca, o João Américo Larossi, que se defende por dentro, vai por fora o Ricardo Raimundo, eles dividem a curva 1, e passa por ele, Ricardo Raimundo, assume a segunda posição, vai se defendendo agora, tentando se manter na terceira posição, o João Américo Larossi, que perdeu a segunda colocação, para o companheiro Ricardo Raimundo, isso é bom, para o Vitor Perilo, que largou a frente, se mantém a frente, está aí o Ricardo Raimundo, tentando dar o troco agora, o piloto do carro 4, o João Américo Larossi, segunda posição, grande largada, do Ricardo Raimundo, que colocou o carro por fora, e por fora mesmo, dizem que por fora é mais difícil, mas ele fez ficar fácil. É, o Ricardo, tradicionalmente, faz largadas muito fortes, ele, na verdade, é a primeira corrida dele nesse carro, esse carro era do Iturival Neto, que corria no passado, e só vai voltar para a próxima etapa, então, o Ricardo está montando um carro novo, então, para fazer os pontos na corrida, pegou um carro que é bem acertado, que tem um bom motor, da equipe Brandão, motores da Pimba, e a gente está tentando agora, acompanhar o João Américo Larossi, o Vitor Perillo, o problema é que ele está se acertando com o Carreno, então, vai demorar um pouco, para ele tentar chegar no Vitor. A gente vê também o Eduardo Garcia, cargo 94, tentando ir para cima do João Américo Larossi, e aí o líder, Vitor Perillo, largou na ponta, se mantém à frente, eles vão completar a primeira volta, e você curtindo, cada curva aqui na TV Brasil Central, ao vivo, para todo o estado de Goiás, e para o Brasil inteiro, através do aplicativo TBC Flix, baixe o aplicativo, e assista o automobilismo goiano, aqui na TV Brasil Central, onde você estiver, eles entram pela reta, vão acelerando, para completar a primeira volta, aí a classificação, Vitor Perillo passando em primeiro, Ricardo Raimundo em segundo, João Américo em terceiro, são os três primeiros, colocados, e o Pablo já vem, que vem, cirurgia que nada, o piloto do carro 33, atual campeão do grupo A, largou em último, e já se coloca no meio do grid, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez carros, o Pablo deixou para trás, em uma só volta, ele é um monstro nas pistas, ele e o Fernando da Alabona, o Pablo fez uma puta, uma grande largada, perdão, agora o, o da Alabona também largou muito bem, está vindo bem forte, o Pablo, ele vai vir para cima, você pode ter certeza, que ele não vai, não vai poder perder tempo, em relação aos, e do problema que eu acho, que ele vai ter apenas, de tentar passar alguns carros, mas a gente tem carro, equipamento e braço, para tentar chegar no pessoal. Aí os pilotos, contornando agora, o Bico de Pato, fazendo ali a ferradura, e o Vitor Perilo, vai tentando abrir diferença, abrir vantagem, para o segundo colocado, que é o Ricardo Raimundo, essa é a segunda volta, são 20 minutos, mais uma volta de prova, aí eles fazem o mergulho, e vão para a curva do S, que o Murilo Carlos comentou, uma curva, que precisa de muita, a sapiência do piloto, porque é onde ele perde a frente, se não controlar, ou então a traseira, na saída da curva, isso atrapalha, na tração do piloto, para poder despejar potência, porque vem a curva zero, onde vai entrar o Vitor Perilo, agora, para a reta principal, e eles vão diminuindo a diferença, eles, porque o Ricardo Raimundo segundo, João Américo terceiro, eles estão colados, e vão tentando se aproximar, do Vitor Perilo, que despeja a potência, vai pisando fundo, no da direita, para completar a segunda volta, na primeira posição, e o Eduardo Garcia, carro 96, na quarta, colocação, segunda volta completada, aí o Ricardo Raimundo, que largou em terceiro, mas logo, antes da primeira curva, conseguiu ultrapassar, o João Américo Larossi, que caiu, para a terceira posição, e o Eduardo Garcia, vai tentando ir para cima, do João Américo, por enquanto, o destaque, para o Ricardo Raimundo, que logo na largada, assumiu a segunda posição, e o Pablo Alves, que largou de último, e ao décimo colocado, e tem até aqui, a melhor volta da corrida, não mais, ele fez um 52 e 6, só que o Eduardo Garcia, carro 96, o quarto colocado, fez um 52 e 2, os pilotos pisando fundo, andando muito logo, no início de prova, o Edu Garcia, ele está se aproveitando também, do vácuo do carro, do João Américo, e o João Américo, também está se aproveitando, que está atrás, do carro do Ricardo, e pega o vácuo, mas o que está acontecendo, o carro do Ricardo, parece que está tendo, um pouquinho melhor, de miolo, em relação ao carro, do João Américo, e ele está conseguindo, abrindo o miolo, chega na reta, o João está conseguindo chegar, agora o Vitor, está com o carro, bem constante, bem rápido, acho que vai ser, um pouco difícil, para o Ricardo, cada corrida, é uma história, igual a isso aí, ele engançou muito, a primeira perna do S, ali o Vitor, e pode perder, um pouquinho de tempo, na saída de curva, opa, já tem carro, ficando fora da pista, já tem carro, indo dar uma passeada, na grama, e o Vitor Perilo, se mantém à frente, Ricardo Raimundo, em terceiro colocado, o João Américo, em quarto, aliás, em segundo, Ricardo Raimundo, em terceiro, o João Américo, na quarta posição, o Eduardo Garcia, que vai tentar, agora, pegar o vácuo, na reta, para assumir a terceira posição, entrou colado, fez bem o contorno, da curva zero, puxando o carro, agora para a direita, eles aceleram, Vitor Perilo, completa mais uma volta, na primeira posição, 1,52 e 3, a volta dele, abre diferença, para Ricardo Raimundo, João Américo, coloca por dentro, para se defender, ele defende, já vai atacando, Ricardo Raimundo, vai por dentro, e faz a ultrapassagem, retoma, segunda posição, João Américo Larossi, tenta mergulhar, o Eduardo Garcia, para cima, do Ricardo Raimundo, que deu uma escapada, o contorno, agora, por dentro da curva, para dar o lado de fora, para dificultar, a vida do Edu Garcia, para defender, a terceira posição, ao mesmo tempo, tenta dar o troco, no João Américo, que foi por dentro, colocou de lado, olhou para o companheiro, e disse, fui, retoma a segunda posição, Murilo Carlos, exato, o João Américo, está com o carro, muito bem acertado, ele está liderando a B, ele está em uma situação, bem tranquila, em relação aos seus adversários, e o Ricardo, eu acho que agora, vai aproveitar, esse gancho, que vai andar atrás, do João Américo, e tentar, ficar até bloqueando o Edu, e eu falei para você, o Edu, é um piloto, já experiente, está com o carro, da equipe Workshop, do preparador do Herbal, vem com um bom carro, bem acertado, e tem uma experiência, muito grande, igual eu falei, ficar de olho, no Edu, que pode dar trabalho, para o Ricardo. Eles vão para a curva do S, já entrando na parte final, do circuito, são quantos metros mesmo? 3.835 metros, no Autódromo Internacional, Ayrton Senna, Vitor Perillo, em primeiro, a volta anterior dele, 1.52 e 3, conseguindo abrir vantagem, para o João Américo, eles fazem a curva zero, vão para a reta principal, é a briga que vale, a segunda colocação, João Américo, se mantém à frente, vai tentar pegar o vácuo, agora Ricardo Raimundo, acompanha de pertinho, na quarta posição, o Eduardo Garcia, e aí um pouco mais atrás, o Aloysio Carvalho, carro número 12, na quinta posição, de novo, coloca por dentro, o Ricardo Raimundo, vem tentando, o Edu Garcia, fecha a porta, o João Américo, vai por fora, o Edu Garcia, deixa o cara, dá uma espalhadinha, dividindo, roda a roda, lado a lado, a curva é favorável, para o Ricardo Raimundo, se defende, tranca a porta, e fica na terceira posição, só que tenta dar o X, agora, o Edu Garcia, eles mergulham, João Américo, com isso, respira um pouco mais, aliviado, um pega sensacional, retardou a freada, o Ricardo Raimundo, tentou, o mergulho, para cima, do João Américo, um pega, sensacional, Murilo Carlos, e ali, o Edu tentou aproveitar o vácuo, o Ricardo, no caso, aproveitou, tentou aproveitar, do vácuo do João Américo, isso facilitou, a vida dele, e conseguiu fechar o Edu, porque, mesmo com a experiência do Edu, o que aconteceu, o Ricardo deixou ele espalhar, e ele ficou vulnerável, na curvão, aí, o que aconteceu, o Edu teve que, recolher para dentro, agora, o Edu está para cima do Ricardo, e o Ricardo não fez um bico de pato bom, nesse caso. Quem gosta e agradece, é Vitor Perilo, que vai abrindo caminho, abrindo vantagem, na primeira posição, é a abertura do Campeonato Goiano, de automobilismo, categoria turismo, 1.4, uma realização do Cefego, Clube Esportivo, dos Fora de Estrada de Goiás, Alô Marcão, aquele abraço, abraço também, para o Sérgio Crispim, presidente da Federação Goiana, de automobilismo, Flávio Cunha, presidente da CTDR, ou do CTDR, Conselho Técnico Desportivo Regional, os pilotos entram na reta, os primeiros colocados, disputando, cada centímetro da pista, Vitor Perilo, vai tranquilo, já muda até o traçado, quando ele estava um pouco apertado, vinha aqui para a direita, agora já fica ali pela esquerda mesmo, eles rasgam a reta, completam mais uma volta, pega o vácuo, Ricardo Raimundo, tenta colocar por dentro, o piloto não pode se movimentar, muitas vezes, olha o Edu Garcia, agora ele vai por dentro, fica difícil para o Ricardo Raimundo, Edu Garcia, pisa no freio, evita a batida, mas passa pelo Ricardo Raimundo, e deu uma espalhada, Ricardo Raimundo, vai para o X, em cima do Edu Garcia, a curva é para a direita, se posiciona melhor, Ricardo Raimundo, vai na freada, quem frear por último, leva melhor, Ricardo Raimundo por dentro, Edu Garcia por fora, retoma a terceira posição, Ricardo Raimundo, e eles vão volta atrás de volta, dando um show à parte, Murilo Carlos, e ali foi o seguinte, o Edu, ele pegou a parte suja, o que aconteceu, ele espalhou o carro, o que que espalhou, o Ricardo estava, tinha o traçado melhor, o traçado limpo, o que que aconteceu, o Ricardo foi e deu o troco, o João Américo vai tentar abrir agora, e só que o Ricardo vai querer chegar em cima, do João Américo para quê? Para pegar o vácuo, para entrar melhor na zero, e fazer uma reta mais rápida. De novo no replay, coloca por dentro, no final da reta, o Edu Garcia, não teve como se defender o Ricardo Raimundo, eles mergulharam na curva 1, e o Ricardo Raimundo deu o X, por conta da espalhada, do Edu Garcia, do Eduardo Garcia, e retomou a terceira posição, lembra do Pablo Alves, que a gente falava, que largou em último, que estava em décimo, já é o sexto colocado, piloto do carro 33. É, está rápido, só que assim, o ritmo de prova, dos quatro primeiros, é um pouco diferente, em relação aos outros, se bem que agora, o Pablo conseguiu andar, mas os tempos são muito variáveis, o que acontece, como está a briga do João, do Ricardo e do Edu, eles vão acabar virando no mesmo tempo, enquanto o Vitor vai embora, vai abrir, aí virou 52,6, a volta do João agora, 53,2, em abril, então, o Vitor está aproveitando, e fugindo, tentando fugir. E o Pablo Alves, já aparece, pertinho do carro 12, que é do Aloysio Carvalho, tem carro lento, está aí o 190, lento na pista, uma pena, que ele era o líder da Novatos, e estava bem, estava em sexta na geral, uma pena o Thiago Costa. Thiago Costa, com problema, passou lento pela reta, era o líder da categoria Novatos, vamos ver se ele consegue, pelo menos, terminar a corrida, que já vai entrando na reta decisiva, liderança no geral de Vitor Perillo, carro 52, João Américo em segundo, Ricardo Raimundo em terceiro, e aí o Tony Mariano, carro 11, na sétima posição, se defendendo do Lohan Lima, carro 29, Lohan Lima, que passou pelo Henrique Borges, assumindo a oitava posição, Henrique Borges, carro 77, caiu para a nona, mas o Henrique Borges, já retoma de novo, os dois vão, curva após curva, um passa pelo outro, o outro passa pelo um, e o Tony Mariano, carro 11, tenta se desgarrar, Tony Mariano, que também trocou de carro, o ano passado, ele tinha um Corsa, não era isso? É, ele tinha um Corsa, e passou para o New One, só que ele está com um probleminha de saúde, ele reclamou para mim, que está meio doente, está fazendo a corrida para marcar pontos mesmo, ele não está 100%, isso ele me afirmou antes de ir para o grid, então vamos ver se ele pelo menos terminar a briga. De novo, Edu Garcia indo para cima do Ricardo Raimundo, se defendendo por dentro, vai para o fórum Edu Garcia, o carro 96 contra o 74, retarda a freada, e passa assumindo a terceira posição, contorna a curva zero, vai para a reta, o Ricardo Raimundo tem agora, a chance do vácuo, para ganhar mais velocidade, o Vitor Perino vai abrindo caminho, passando por retardatário, se aproximando da vitória, passa em segundo o João Américo, em terceiro o Eduardo Garcia, Ricardo Raimundo não conseguiu pegar o vácuo, fica na quarta posição, o quinto colocado é o carro 12, Aloysio Carvalho, da equipe Rana JW, Eduardo Garcia comprovando, o que você disse antes mesmo, da corrida começar, escapou de traseira, segurou, e ele está tendo uma certa dificuldade, para fazer o contorno da curva 1, que é uma curva bem longa, não é Murilo Carlos? É, o Edu, igual eu falei, é um piloto experiente, é campeão, estava um tempo parado, aí fez uma corrida ou outra, agora está fazendo essa prova aqui, junto com a equipe workshop, do Oderbal, e está fazendo um belo trabalho, então, uma performance muito boa. Aí o João Américo, o carro número 4, que vai defendendo a segunda posição, carro 96, Edu Garcia, o terceiro colocado, 74, Ricardo Raimundo, na quarta posição, são eles que estão travando, as principais disputas, desta que é a primeira bateria, da abertura do Campeonato Goiano, de Automobilismo, categoria 1.4, que você confere aqui, ao vivo, na TV Brasil Central. Passando pela curva do S, já consegue, dar uma desgarrada, o João Américo, e lá na frente, uma corrida à parte, do Vitor Perilo. Que deixou para trás, o Mário Eudes, que é o carro 22, que é retardatário, que está lá, no final do grid. O Ricardo, ele está com algum problema, no contorno do S, que ele estava bem grudado, no carro do Edu Garcia, no S, e aí, na saída, ele deu uma desgarrada, então, ele deve estar, com algum problema, de contorno, no S. está aí, o Vitor Perilo, rasgando a reta, e completando mais uma volta, bandeira azul agitada, para o carro 22, que é do Mário Eudes, significa que é retardatário, que tem que abrir caminho, para não atrapalhar, quem vem na frente, quem vem disputando, por posição, e o Edu Garcia, vai para cima, do João Américo, é briga que vale, a segunda posição. Não é interessante, não é interessante, para o João Américo, brigar com o Edu, o João Américo, é líder da B, se bem que o segundo da B, é o Henrique Borges, e está bem atrás, mas não é interessante, porque talvez, pode ter um acidente, alguma coisa, e para a pontuação de campeonato, pode fazer falta. Porque é bom destacar, para o nosso telespectador, que os carros, são divididos em grupos, grupo A, grupo B, grupo C, que é o Novatos, tem também o Sênior, mas eles correm juntos, mas cada um, dentro da sua categoria, do seu grupo, melhor dizendo, então, por isso, que é importante, o que disse o Murilo agora, que tem a sua briga, na pista, o João Américo, mas ele é do grupo B, enquanto o Eduardo Garcia, que vem atrás dele, é do grupo A, mas é claro que na pista, às vezes, os pilotos nem pensam, muito isso, só olham para o retrovisor, não, vai passar aqui não, vai ficar para trás mesmo. é o pior que tem isso, tem gente que perde campeonato, por causa disso. Porque na hora, não consegue, né Murilo? Não, às vezes, se eu não penso, se eu bati, depois que termina a coisa, não, se eu bati um cara, menino da categoria, e acontece, tem gente que perde campeonato, por causa disso. Olha, deu uma escapada agora, o João Américo, no final da curva do S, coloca de ladro, vem por dentro, o Edu Garcia, vão dividir, a curva zero, atenção, é roda, roda, retrovisor, com retrovisor, passa Edu Garcia, e vai para a segunda posição, tenta o X, o João Américo, espalhou o Edu Garcia, eles entram lado a lado, na reta de novo, para completar mais uma volta, quem fica com a segunda posição, tem uma olhada agora, ali para o lado, vai tentando espremer, o João Américo, que passou um piquinho, à frente do Edu Garcia, eles lado a lado, um pega sensacional, que você só confere, aqui na TV Brasil Central, tem que entrar, da tarde, à frente, pode atrapalhar, atenção, dividindo, por fora, o Edu Garcia, por dentro, o João Américo, espalha o Edu Garcia, retardatário, que não abre caminho, tudo fica mais difícil, um pega sensacional, valendo a segunda posição, eles ficam lado a lado, fica até difícil, para o Mário Eudes, abrir caminho, ele coloca a roda na grama, agora foi preciso, colocar a roda na grama, para não atrapalhar, se aproveita, Ricardo Raimundo, carro 74, entra na briga também, defende a segunda posição, João Américo, vai por dentro, agora Ricardo Raimundo, com o Edu Garcia, que tal, chega para lá, fica na terceira posição, tenta o X, que é sair de um lado, ir para o outro, para tentar ludibriar, quem vai à frente, mergulha, coloca o bico do carro, ali o Edu Garcia, mas não passa pelo João Américo, de novo, espalhou, conseguiu contornar melhor, fez a melhor curva, o Ricardo Raimundo, mas não despejou potência, não teve a potência necessária, para ir para cima do Edu Garcia, pega sensacionais, é só a primeira bateria, da primeira etapa, pé abertura, do campeonato goiano, de automobilismo, pisou mais tarde, no freio, o Edu Garcia, quase que deu ruim, para ele, ele perdeu muito tempo, e o Ricardo chegou, mas você viu, tanto que o retalho da talha, atrapalha, e aí o Mário, eles não tinham o que fazer, porque se ele sai para o lado ali, pegava o João Américo, do outro Edu Garcia, não tinha o que fazer, então, a posição do Mário ali, não tinha o que fazer, ele tinha que esperar um momento, ou ele via reta, ou sei lá, o que é que podia acontecer. Eles vão completar mais uma volta, a liderança absoluta, a tranquilidade do Vitor Perilo, segue o líder, Vitor Perilo na primeira posição, João Américo passa em segundo, Eduardo Garcia em terceiro, Ricardo Raimundo na quarta posição, e com isso, o Aloysio Carvalho, tenta chegar na briga também, ele que é o quinto colocado, aí o líder, Vitor Perilo, Carro número 52, Vitor Perilo, absoluto, largou na pole position, não teve nenhum trabalho, até aqui, a não ser colocar o seu carro, do jeitinho bonitinho na pista, para se manter na primeira posição, agora nesse grupo aí não, aí a briga que vale a segunda posição no geral, João Américo Larossi vai com o carro 4, na segunda posição, Eduardo Garcia, carro 96, vai em terceiro, Ricardo Raimundo, é o quarto colocado, carro 74, na quinta posição, Aloysio Carvalho, já conseguiu deixar para trás o Mário Eudes, eles vão contornando agora o mergulho, passaram pelo bico de pato, fizeram a curva ferradura, vão para a curva do S, são os instantes finais da primeira bateria, neste sabadão ensolarado, é a abertura do campeonato goiano de automobilismo, categoria turismo 1.4, de novo foi lá fora, passou com as duas rodas traseiras, na zebra agora, o João Américo, com isso mergulha, coloca o bico, está imputido, saiu o carro do Fernando Dalabona, carro 290, última volta, o Vitor Perillo vem, aponta na reta, para abrir a última volta, para ele, segue o líder, corrida tranquila, abriu a diferença, logo no começo, e depois, só no controle, a briga e vai na segunda posição, tentou por dentro, não conseguiu, o Edu Garcia vai por fora, dá uma espalhadinha, sai de frente, João Américo, traçado defensivo, perfeito, sem dar o espaço, para o Edu Garcia, se mantém na segunda posição, e aí o líder, nas últimas curvas, redução de marcha, vai para a terceira marcha agora, faz o mergulho, passa pelo, bico de pato, entra agora, para a ferradura, trazendo o carro, para a casa, na tranquilidade, na suavidade, da condução, do seu carro, Fernando Perillo, numeral 52, da equipe Petrópolis, desculpe, Vitor Perillo, fez a curva, vai chegar agora, no S, que pode ser o S do Senna, ou o S do sucesso, da corrida dele, trazendo o carro, numa suavidade, S de suavidade também, está impecável, o carro dele, e ele, se encaixou com o carro, não se esquece, quando o piloto, se encaixa com o carro, é sucesso, é só chegar, para a quadriculada, vem Vitor Perillo, acelerando, já está ali, comemorando, dentro do cockpit, agora, é a curva, para a direita, contorna, curva zero, vem para a reta, a equipe, já o aguarda, fica ali no quadranho, tira o pé do acelerador, puxa para a direita, vai na comemoração, é devagar, é devagar, devagarinho, como diz a música, vem Vitor Perillo, quadriculada, para ele, vence a prova, a disputa, pelo segundo lugar, passa João Américo, em terceiro, Edu Garcia, em quarto, Ricardo Gaimundo, em quinto, Aluísio Carvalho, Vitor Perillo, da equipe Petrópolis, Carro 52, tranquilo, suave, na sua nave, para a vitória, na primeira bateria, na abertura, do campeonato goiano, de automobilismo, categoria turismo, 1.4, dá uma passeada, lá fora, abre a porta, porque mais de 60 graus, meu amigo, 2 e 7 da tarde, não é fácil, para ninguém, mas para ele, parece que foi muito fácil, né Murilo? Parabéns ao Vitor Perillo, a Petrópolis Motorsport, aí João América, vitória de João América, na categoria B, ele que é da Brandão Motorsport, parabéns ao Brandão, o Henrique Borges, chegando ali junto com ele, os dois são da categoria B, os dois estão da mesma equipe também, Adolfo Barbosa, vitória também da Brandão Motorsport, na categoria N, não, o Vitor Perillo foi impecável, o João América, com a performance sensacional, interrompê-lo, mas a comemoração efusiva ali, do João América, é um piloto, que quando ele participa dos eventos, sempre dá alegria, é um piloto bem rápido, constante, você viu, ele andou com o Zá, andou rápido, está com um fim de semana, primoroso do João América, parabéns para a equipe, e a felicidade dele toda, parou o carro ali mesmo, na curva 1, e comemorou com o companheiro Henrique Borges, agora vai para a pista, e aí o vencedor, no geral, e claro, do Grupo A, se venceu o Grupo A, venceu no geral, Vitor Perillo, Equipe Petrópolis, e a gente falava, uma corrida tranquila, suave, até fiz alusão, sem incidentes, a curva do S ali, S de suave, como foi a corrida para ele, e sem incidentes, o mais legal, a corrida limpa, disputas limpas, todo mundo aí satisfeito, não teve nenhum entreveiro mais sério, muito bom ver a corrida limpa, nenhum problema mais sério, parabéns aos pilotos pela corrida. Os pilotos já vão chegando aí para o box, na imagem para você, da TV Brasil Central, o Vitor Perillo, e esse, o João Américo Larossi, carro 4, chegou em segundo no geral, vencedor da categoria B. Ele amassou até o carro, o teto do carro, o capo já é assim mesmo, quando ele anda, ele torta, mas o capo, acho que a felicidade dele, foi muito grande, é muito bom ver o João, voltando e vencendo provas. Até porque, você tinha dito, ele não é, e aí o Pablo Alves, antes eu falo, o carro 33, corridaça do Pablo Alves, atual campeão do Grupo A, largou em último, fez uma cirurgia recentemente, não treinou, veio para a corrida, e de último, só na primeira volta, ele passou 10, e depois terminou na sexta posição. Mas eu acho ele bem conservador, bem no juízo, porque eu acho que ele sabe, que ele está na situação, que ele está, se ele precisa marcar pontos, ele tem que ir, ele fez uma corrida bem conservadora, mas assim mesmo, para fazer pontos, que ele sabia, o ritmo dos líderes, era muito forte, ele estava fazendo até o ritmo, bem parecido com os líderes, mas foi bem consciente, e fez uma prova bonita. Os carros já vão chegando, ali no box, para a comemoração, Vitor Perilo, o grande vencedor, na primeira bateria, lembrando que às 15 para 5, tem a segunda bateria, são duas corridas hoje, e amanhã, domingão, mais duas corridas também, uma no finalzinho da manhã, outra às 3 da tarde, sensacional, se a primeira bateria, a primeira prova do ano, já tivemos tamanha emoção, a gente pode esperar muito mais, para hoje, para amanhã, e para as outras 5 etapas, né, Vitor Carlos? Inclusive, que a próxima bateria, inverte os 10, inverte os 10 primeiros, então, você pode esperar fortes emoções, para a última bateria de hoje, que amanhã tem mais duas. E a corrida foi assim, da largada, até o fim, Vitor Perilo, à frente, sem ser incomodado, sem ser atrapalhado, grande corrida também, do João Américo, carro 4, que chegou em segundo no geral, e foi o vencedor, da, do grupo B, e, mais uma vez, ressalto, aquele carro rosa, com branco, 33, Pablo Alves, um dos nomes da corrida, largou em último, e chegou na sexta posição, e aí, um ponto, onde se defendeu bem, porque o automobilismo é isso, não é só ultrapassagem, o piloto mostra talento, se defendendo, nesse show de imagens, a transmissão aqui na TV Brasil Central, os melhores momentos, desta, que foi a primeira bateria, e ficar de olho também, no Edu Garcia, carro 96, que fez uma grande prova, chegando na terceira, colocação, mas eu acho que vai precisar, de um acerto, na frente, ou tirar um pouco atrás, porque ele, acabou espalhando muito, nas curvas também, É, porque, a Ninho, estava tentando ultrapassagem, esse foi um momento interessante, Que tinha retardatado, na frente, o Mário Eudes, e aí, os três, incluindo o Ricardo Raimundo, brigando pela segunda posição, Mas é isso, quando você, o Edu, pela experiência que ele tem, ele sabia que o carro ia espalhar, e ele dificultou a vida, do Ricardo bastante, e o João, vou falar para você, uma bela performance, ele conseguiu segurar o Edu, que é um piloto, que é, de um cacife, bem interessante, tem, bem renomado, uma bela performance, do João, agora, do Vitor, é impecável, E aí, o grande momento, que é a chegada, do Vitor Perillo, passou igual a música, do Martinho da Vila, é devagar, é devagar, devagarinho, e aí, comemorou, recebendo a quadriculada, grande corrida, grande vitória. O Vitor também, se aproveitou do seguinte, quando você vê, na 1.4, não é costume, o piloto abrir muito, mas o que que acontece, ele estava com um ritmo, tão melhor, e os dois, e os três primeiros, os outros três, estavam num ritmo, tão, é, parecido, que ele conseguiu abrir, e nessa categoria, quando você consegue abrir, mesmo com uma, disparidade técnica, bem parecida, é, ele consegue abrir, e faz essa diferença, mas não é costume, isso acontecendo, 1.4, não. Então é isso, as nuvens apareceram, se agruparam antes da corrida, mas já se espalharam de novo, então não tem chuva não, é com sol forte, o sol brilhando, como brilhou, Vitor Perillo, carro 52, o grande vencedor, da primeira bateria, mas tem muita coisa ainda, para você curtir, neste sabadão, aqui no Autódromo Internacional, Ayrton Senna, tem a segunda bateria, do Turismo 1.4, tem MBR aqui também, aí a classificação geral, da primeira corrida, da primeira bateria, Vitor Perillo em primeiro, João Américo em segundo, Eduardo Garcia em terceiro, Ricardo Raimundo em quarto, e o Aloysio Carvalho, fechando o pódio, na quinta posição, e falo, mais uma vez, não é meu primo não, eu sou o Rodrigo Alves, não é parente meu não, é coincidência de sobrenome, estou falando, porque o cara pilota muito, Pablo Alves, sexto colocado, carro número 33, e três, largou em último, e chegou na sexta posição, mais uma vez, bom destacar, Murilo, o piloto, que venceu, o Vitor Perillo, vai para a décima posição, porque há inversão, nos dez primeiros colocados, consequentemente, o décimo, que foi o Henrique Borges, carro 77, larga na pole position. Se nada acontecer, ali na vistoria técnica, que sempre tem a pesagem, se nada acontecer, o Henrique larga em primeiro, o Lohan em segundo, João Manuel em terceiro, o Tony Mariano, que estava com o Valencia, a gente fez uma boa corrida em quarto, o Pablo já em quinto, já no meio da tabela, aí ele deve largar o Luiz agora em sexto, o Ricardo em sétimo, o Edu Garcia em oitavo, o João Manuel em nono, e o Vitor em décimo. Então é isso, obrigado a você, amigo telespectador da TV Brasil Central, acompanhando com a gente a abertura do Campeonato Goiano de Automobilismo. O Mundo em sua casa. Jornalismo com credibilidade. Emanuele Winder, Alex Atanásio, Tiara Castilho, Rafael Mesquita, e a maior equipe de Goiás, levam até você. O debate. A informação. O Mundo em sua casa. De segunda a sexta, sete e meia da manhã. Brasil Central, jornalismo em primeiro lugar. E TV Assembleia Legislativa de Goiás. Alex, um minuto de silêncio hoje, em homenagem póstuma aos torcedores do Vila Nova, Nanachara de Souza e Francisco Ferraz de Lima, sobrinho. A pita André Luiz Castro, bola rolando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Valeu, Pedro Henrique Rabelo, com as informações da nossa reportagem, ao lado da Beatriz Mona. Ali à beira do campo, vão nos atualizando sobre tudo durante a partida. Daí o Shailon. Já posicionado. O camisa número 10 do Atlético, um dos craques, um dos grandes nomes desse campeonato goiano, vivendo grande fase. Aí deixando ali pro Bruno Tubarão. Faz o arremesso lateral, busca grande área. A bola passa pelo Emiliano Rodrigues e sobra com o goleiro Denis Júnior. Primeiros movimentos nesta tarde de decisão no campeonato goiano. Você nos acompanhando em todo o Brasil, através da TV Cultura. Bola com o Roberto. Faz o lançamento, busca o campo de ataque, chega tirando. A defesa do Atlético manda a bola pra fora. Chegou ali o Haldney. Novidade de última hora. A gente havia falado, o Rony, o ex-volante do Corinthians, seria o titular. Acabou sentindo no aquecimento e o Haldney ganhou essa condição. Vai tentando o Atlético, Luiz Fernando. Chega ali na cobertura, Quinteiro. Pra disputa, a bola pela linha de fundo. O Atlético tem o primeiro escanteio do jogo. Se prepara ali o Dragão, os jogadores do Vila se posicionando dentro da grande área. Aí no detalhe pra você, a chegada do Quinteiro. O ex-agueiro do Fortaleza, do Juventude. E também do Vasco da Gama. Hoje com a camisa do Vila. Vai o Shailon. Vai lá pra cobrança, com o pé esquerdo. São 10 assistências do Shailon no campeonato goiano. Vem pro levantamento, bola pra grande área, nos braços do goleiro Denis Júnior. Faz ali a defesa, faz a intervenção, goleiro do Vila. Jair Cardoso, ótima tarde pra você. A sua expectativa pro jogo, Jair? Pra você também, Alex. A expectativa é de um grande jogo. Essa substituição de última hora e entrada do Raul. No lugar, não vai mudar nada. Pra mim, continua da mesma forma, a mesma maneira de jogar do Atlético. E o Jair Ventura, que esperava o Vila Nova saindo pra cima, naquela pressão dos 15 minutos iniciais, até agora, não fez isso. Aí o Vila vai ficando com a posse de bola no campo de defesa. Zagueiro Juan Santos, chegou a pouco tempo já ganhando a condição de titular na defesa do Vila. Fazendo a movimentação no campo defensivo. Matheus Pivô. Chega ali o Alejo Cruz. Bola pro Guilherme Romão. Vai pra disputa o Luiz Fernando, a sobra do Atlético. Alejo Cruz. Vai o Uruguai, o cruzamento. Chega tirando de cabeça a defesa do Vila. Ajudando ali o Ralf, capitão, super experiente, 39 anos. Colocando a bola pela linha de fundo. É mais um escanteio pro Atlético. A visão aérea pra você é do lance, ó. O cruzamento do Alejo Cruz. E o Ralf aparecendo. Colocando essa bola pela linha de fundo. Escanteio que o Atlético vai fazer a cobrança. Tá aí no detalhe o Shailon. Aí pra movimentação, camisa 10 do Atlético. O ex-jogador do São Paulo e também do Bahia vem na movimentação. Levantamento feito. Bola pra área. Tentativa do Guilherme Romão. Não cabeceou bem. A bola foi pela linha de fundo. O tiro de meta vai ser cobrado. O Atlético se prepara pro escanteio. Vai pra cobrança o Shailon. Sempre ele ali na bola parada. Levantamento feito. Ela viaja. Sai de soco o Denis Júnior. Vai lá no complemento o Alisson. Só que o Atlético insiste. O dragão no campo de ataque. aqui, Houdney. Bola com o Tubarão. O pé esquerdo não é o bom. Ele faz o lançamento. Boa bola. Shailon. Cruzamento de primeira. Chega tirando o Quinteiro. Mais uma bola pra fora. Mais uma. Aqui o Atlético vai na cobrança. Aí o goleiro Denis Júnior. Ex-goleiro do Bahia emprestado ao Vila Nova. Vai ali orientando os seus jogadores. os jogadores do Atlético chegando ali pra grande área também. Com dois zagueiros que marcam muitos gols. O Adriano Martins e também o Alex. Shailon no levantamento. Tira de cabeça a defesa do Vila. Mais uma recuperação do Atlético. Houdney. Mais um passe buscando ali o Shailon. A devolução pro Houdney. Fez o drible. Shailon. Vem pro levantamento. Tira de cabeça a defesa do Vila. mais uma que o Ralf corta. E na sequência a falta marcada em cima do Henrique Almeida. E o Vila vai ter a oportunidade de fazer a cobrança. E campeonato goiano é aqui. Aí no detalhe pra você o Alex. Esse é o quinteiro. Fazendo a movimentação no campo de defesa com Bruno Matias. Roberto. Ex-lateral esquerdo do novo Horizontino. Ex-grande Série B na temporada passada. E veio pro Vila pra esse ano de 2024. Escapa bem o Vila com o Estevão. Tentou o passe pro Henrique Almeida. Tira a defesa do Atlético. Mas erra na saída de bola. Novo lançamento. Matheus Pivô. Faz o domínio. Tem ali o Guilherme Romano. Ele vai pro drible. Vai conduzindo bem o Pivô. Tentativa de chute de longe. Tem desvio e ela vai no travessão. O Vila arrisca de longa distância. Um desvio que quase, quase resulta em gol. O goleiro Ronaldo ia pra bola normalmente o João Vítor no chute. A bola bateu ali nas costas do Alisson. E quase, quase pinta o gol do Vila. Você vê mais uma vez a tentativa. Tava de longe o João Vítor. Se sai o gol do Alisson com as costas. Esse aí seria sem querer. Mas sem querer também vale, hein, Jair? E vale e muito. E veja bem. É o primeiro ataque do Vila Nova porque estava com muito respeito por parte do Vila apenas se defendendo e deixando o Atlético fazer o jogo do abafo chegando mais perto do gol. O Atlético não finalizou o Vila finalizou e quase fez o gol. Mas o Atlético é melhor em campo. É, quase, quase o gol do Vila quase, quase o primeiro gol do jogo. A bola explodiu no travessão. A tentativa do João Vítor com o desvio nas costas do Alisson. vai lá o goleiro Ronaldo. Faz a movimentação, a bola ganha altura, tira de cabeça quinteiro. Brigava ali o Atlético ela sobra com o goleiro Denis Júnior. Meio sem querer querendo, mas a primeira chegada do jogo com grande chance, com grande ênfase foi do Vila Nova, Daniel. isso, um Vila que vinha sofrendo ataques constantes do Atlético, o Atlético melhor na partida, chegando mais ao gol do Vila Nova, alçando bolas na área, bolas paradas também pelos escanteios, com algumas chances do time do Atlético, e o Vila surpreende nesse chute de fora da área, desviado que quase abre o placar. então um Atlético melhor até agora, mas um Vila que também mostra que pode melhorar em campo, pode melhorar na partida e pode sim abrir o placar. Aí o Quinteiro, o Taguero fica com a bola, deixa mais atrás, Juan Santos, faz o passe com o Bruno Matias, acelera ali o volante do Vila, Estevão, entra o passe à frente em cima da marcação, Estevão, o Atlético é quem desce agora, Baralhas, ali como se fosse um atacante, acabou acertando Emiliano Rodrigues, o toque de bola é para o Alejo Cruz que bate para fora. Briga pela sobra o Atlético, ganha bem ali Haldinei. O passe para o Emiliano Rodrigues, caiu no gramado, queria o pênalti, o André Luiz Castro está mandando seguir. Daqui a pouquinho que era a opinião da Nadine Bastos, vai chegando o Atlético, Luiz Fernando vai para o chute, dá! na rede! E aí, gol do Atlético! Luiz Fernando, camisa número 11, buscando a artilharia do Goianão, recebeu na entrada da grande área com toda a categoria, dominou e mandou no canto baixo do goleiro Denis Júnior, sem chances para o goleiro do Vila, placar aberto na decisão, é gol de Luiz Fernando com o pé canhoto no cantinho, o Atlético até reclamava um pênalti no início da jogada, mas o lance seguiu e Luiz Fernando manda para o fundo da rede, Luiz Fernando, muitos ângulos para você curtir o gol do Dragão, pode resultar em título, hein? Luiz Fernando, 1 para o Atlético, zero Vila Danilo. É o que nós havíamos comentado, o Vila Nova não consegue ficar com a bola e sempre priorizando as saídas pelo meio do campo, foi mais uma dessas que perdeu o posto de bola em uma zona perigosíssima, o Atlético em dois passes, Gabriel Baralhas mesmo sendo acometido de uma falta, conseguiu fazer o passo para o Luiz Fernando, que em dois toques chegou ao seu décimo gol no campeonato, ele que tem três assistências e ao lado de Shailon, essa dupla, Luiz Fernando e Shailon, contabiliza 30 dos 40 gols marcados nesse campeonato goiano. E alcança também o Paulo Baia do Goiás, que era o artilheiro da competição com 10 gols sozinho, agora o Luiz Fernando também fazendo o seu gol e encostando aí nessa artilharia. Vai lá o Roberto, tenta o lançamento para o campo de ataque, consegue tirar a defesa do Atlético, Shailon, aí no gramado, a arbitragem manda seguir o lance, Alisson, bola para o Henrique Almeida, chega a defesa do Atlético, consegue a recuperação da posse de bola, e aí o Bruno Tubarão afastando o perigo, vai tentando o Atlético mais uma descida, Luiz Fernando, vai para o drible, chega bem na cobertura o Ralf, o recuo aí para o Denis Júnior, tirou do jeito que deu, manda a bola pela linha de lado, o Nadine Bastos, o lance do gol do Atlético, o Emiliano Rodrigues queria um pênalti, certamente, o Daniel Nobre Bins estava verificando, mas não deve ter encontrado nada diferente, hein Nadine? Pela imagem, pela imagem que passou na transmissão, parecia que o jogador do Vila Nova tem um contato na bola e um contato no Miliano que sente contato, se joga, tentando cavar a penalidade, o Áfrio mandou seguir, depois o Gabriel Baralho sofre a falta, mas corretamente, o André aplica a vantagem e o Luiz Fernando fez o gol. Vai chegando o Tubarão, fez o passe ali para o Shailon, abre espaço, vai para o chute, bola pela linha de fundo, é escanteio e campeonato goiano é aqui. Papelaria Tributária, promoção e material para escritório é na Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Escanteio que o Atlético vai fazer a cobrança, vai lá para a movimentação, Dragão vai vencendo por um a zero, vai abrindo vantagem nesse primeiro jogo da decisão. É Dragão contra Tigrão, Vila contra Atlético, levantamento para a grande área, tira de cabeça Matheus Pivô, sobra do Baralhas. Tentou ali um lançamento, a bola saiu forte demais, foi para fora, o tiro de meta já cobrado pelo Denis Júnior. Buscando o Alisson, vai lá para a disputa, ganha do Haldinei, fez bem a proteção, o lançamento é para o Henrique Almeida. Olha o Vila chegando, a recuperação, o Haldinei fica com ela, o ex-jogador do Náutico, vai se virando bem por ali, dá a bola para frente, o Vila insiste, Alisson, chega Baralhas, organizando a casa para a equipe rubro-negra, Alejo Cruz, fez o passe para o Luiz Fernando, vai descendo em velocidade para o campo de ataque, aí foi derrubado, a arbitragem para o jogo, pega a falta e vai pintar o primeiro cartão amarelo da partida, Nadine. E o cartão amarelo foi por impedir o ataque promissor, o Matheus Pivô acaba cometendo a falta no Luiz Fernando, impedindo o ataque promissor e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo. Mas o passe para o Guilherme Romão, vem cruzamento, dentro da grande área, bola sobra para o Shailon, novo lançamento em cima da marcação, Bruno Tubarão, bola para o Guilherme Romão,